E vamos para mais um aporte aqui na nossa carteira do canal, uma carteira que bateu recordes de dividendos durante o mês de maio. A gente iniciou essa carteira lá em janeiro de 2023 e ela vem gerando frutos, bons frutos, pois os dividendos vêm de forma crescente ao longo do tempo. Temos duas ações da nossa carteira que estão puxando muito esse portfólio e elas ainda se encontram com os dividendos em aberto. Vamos reinvestir os dividendos de fundos imobiliários, de ações e mostrar todo o racional por trás dessa carteira, como ela está no momento atual e sem delongas vamos para a prática. Lembrando que essa não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que mostra a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. O nosso valor investido atual é R$50.222 e o nosso patrimônio atual R$53.470. Os nossos proventos acumulados até o momento são de R$1.586,05. O nosso saldo para aporte atual é de R$466. Todos os meses a gente faz um aporte de R$2.000 e faz o reinvestimento dos dividendos. Temos aqui a aba Evolução dos Aportes barra Dividendos. Aporte da nossa carteira foi R$49.272. Dividendos acumulados R$1.586. Um total de R$50.858,67. E os dividendos estão representando 3,22% dos nossos aportes. Temos aqui 96% da nossa carteira é aporte e 3,1% dividendos. E vamos lançar esse saldo para aporte. Os R$2.000 hoje, neste mês, os dividendos já representaram 22,99%. Mostrando o quanto os dividendos são importantes. Grande parte dos dividendos do mês de maio de ações vieram da Caixa Seguridade. Que a gente recebeu aqui mais de R$100 de dividendos. Vamos chegar para o lado. Procurar pela Caixa Seguridade. Recebemos um total de R$133,50. E de rendimentos tributáveis R$2,15. Temos aqui de valor da Petri4 R$100,21. E por isso a nossa carteira bateu recordes de dividendos durante o mês de maio. A maior parte dos dividendos vieram de ações. R$65,1 e R$34,9 veio de fundos imobiliários. Notem aqui que a evolução dos nossos dividendos vem de forma forte. Durante esse mês foi o maior valor recebido desde janeiro de 2023. Total de R$459,79. Notem que os nossos dividendos vêm crescendo de forma lenta. Quando as ações pagam são essa paulada. Quando a gente considera somente os rendimentos de fundos imobiliários. É essa escadinha. A gente vem com dividendos crescentes. Iniciamos essa carteira. Já recebemos R$20,70. Fevereiro recebemos R$123,86. Notem que nem em um mês a gente recebeu menos dividendos do que o mês anterior. Viemos de forma crescente chegando a maio R$147,27. E as ações são dessa forma. Em alguns momentos a gente recebe aquele grande valor. Como foi o caso de janeiro R$243,00. Já vem o mês de fevereiro recebemos apenas R$26,52. Março R$282,00. Maio R$312,00. E as ações são dessa forma. Em alguns momentos a gente recebe uma grande bolada. Como foi janeiro, março e maio. E em outros momentos a gente recebe praticamente nada de ações. Como foi o mês de abril. Após cadastrar o saldo para aporte. Somando com os dividendos R$2,466,66. A nossa carteira já mostra um aporte para rebalanceamento. De acordo com as classes de ativos. Notem que as ações hoje pedem um aporte de R$1.638,45. Para a gente alcançar a meta que estipulamos. Que é de 65%. Essa é a macro alocação. Peso atual da nossa carteira de ações está R$62,07. Já os fundos imobiliários. Pedem um aporte de R$644,63. Para alcançarmos essa meta. Que é de ter 30%. Temos um peso atual de R$28,85. E a renda fixa meta 5%. Hoje estamos com 4,67%. Ela pede um aporte de R$183,58. Vamos direcionar o nosso aporte primeiramente para as ações. Abrindo aqui a micro alocação. Que é o percentual que temos em cada ativo. Notem que o ativo que pede hoje o maior aporte para rebalanceamento. Com R$725,78. É o único ativo da nossa carteira que está com uma rentabilidade negativa. E se a gente considerar os dividendos. Notem que ela está positiva. 0,63. Por isso a importância dos rendimentos. E sem falar que está próxima a denunciar dividendos novamente. Inclusive já sabemos o dia do seu próximo anúncio. E aqui na política de dividendos atual da empresa. BB Seguridade. No item 8.13. Está informando que divulgamos os valores dos dividendos. Na ocasião da publicação das demonstrações financeiras. Do segundo e quarto trimestre de cada exercício. E no dia do resultado do segundo trimestre e quarto trimestre. É informado o valor, data com e data de pagamento. Bombeiro. Quando será o resultado do segundo trimestre? Vamos aqui para o calendário de eventos da BB Seguridade. Vamos procurar pelo evento resultado trimestral. Temos aqui divulgação de resultados do segundo trimestre de 2023. E no dia 7 de agosto. Se não se alterar o seu resultado trimestral. Nesse dia teremos o anúncio de dividendos da BB Seguridade. Já a nossa carteira de fundos imobiliários. Apresenta uma queda de 0,18. E com dividendos 3,25. Vamos abrir aqui a nossa microlocação. Fazer algumas alterações na nossa carteira de fundos imobiliários. O HCTR vem apresentando uma queda bem expressiva. Era um ativo de maior risco. A gente já sabia. E devido a vários eventos negativos. Ele se encontra com uma queda bem expressiva na nossa carteira de 33%. Os rendimentos diminuíram nesse período. E como o nosso foco em fundos imobiliários é renda. Vamos alterar a nossa microlocação de fundos imobiliários. E incluir um novo ativo. Um ativo sóbido. Que vem pagando bons dividendos. E de muita qualidade. Que é o nosso foco em fundos imobiliários. Renda. Vamos incluir aqui esse novo ativo. Um ativo logístico. Com um percentual de 5%. E vamos fazer algumas alterações na microlocação de fundos imobiliários. Para novamente voltarmos a porcentagem distribuída exata de 100%. Abrimos novamente a microlocação. Vamos diminuir esse percentual no HCTR11. 2%. Alteração no VGHF11. Para 4% na nossa carteira. E também no XPFG11. Vamos alterar para 4%. E novamente a nossa carteira voltou a uma porcentagem distribuída de 100%. Que é a nossa meta. Os fundos imobiliários não alteraram. A mesma meta. 30%. E com essa alteração. O ativo que mais pede aporte. É esse novo ativo da nossa carteira. Que irá representar 5%. E para alcançar essa meta. Precisaríamos aportar 2.796,68. Porém na nossa macrolocação. Que é de 30% de fundos imobiliários. Ela pede um aporte de 644. Que é o valor que a gente irá direcionar para fundos imobiliários. Esse novo ativo que iremos incluir na nossa carteira de fundos imobiliários. É um ativo que eu fiz vídeo recentemente falando sobre ele. Que é o HGFG11. Um ativo de grande qualidade. Sólido. De acordo com a nossa estratégia em fundos imobiliários. Que são ativos de qualidade. O nosso aporte ser realizado nessa data. Tipo de ordem compra. A um preço de R$159,13. Uma quantidade de 4 ativos. De acordo com o que a nossa macrolocação pede. Que é 644. E o próximo ativo que recebeu o aporte. Foi a BB Seguridade. Um total de 57 ações. A um preço de R$31,82. O total dessa ordem de R$1.813,74. Deu para comprar também uma cotinha do MXRF11. E o nosso patrimônio ficou dessa forma. Valor investido R$52.683. Patrimônio R$55.949,55. Temos aqui a nossa diversificação setorial. E também a nossa classe de ativo. Ações representam 65,3. Fundos imobiliários 30%. E renda fixa 4,7. A nossa diversificação setorial. Notem que os ativos que representam a base desse portfólio. É o setor elétrico com 30,8. O setor de seguros 11,8. E também o setor financeiro com 15,6. Se a gente alterar para a diversificação de ações. O setor elétrico representa 47% da nossa carteira de ações. Setor financeiro 23,9. E setor de seguros 18,1. Já em fundos imobiliários 27,1. É o setor logístico. 16,5 FOFs. 32,2 fundos híbridos. 13,8 fundos de shopping. E 10,4 fundos imobiliários de papel. E você, já fez o seu aporte do mês? Reinvestiu os dividendos? Deixe aqui nos comentários. É importante lembrar mais uma vez que essa carteira não é uma carteira recomendada. E sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. Dividendos que vem fazendo total diferença nessa carteira como vocês puderam acompanhar. E por isso o investidor tem que ter visão de longo prazo. Mas ele já começa a notar o crescimento da carteira no curto prazo. E a nossa carteira mostra bem isso. Ela já vem ganhando um volume de dividendos. Principalmente puxado por algumas ações que, como eu mostrei durante o vídeo, pagaram mega dividendos. Um abraço a todos e bons investimentos.